Cadê a concorrência, cara? Concorrência tá ali, ó, ó lá, ó Ó lá a concorrência, ó lá, ó Cara, reforcei o meu time com o PP, certo? E com o Grisman Hoje nós não perde pro time do Aladinho do Bolívar O negócio vai ser Será? Certo Será, cara? Eu quero ver isso aí, hein Cara, sério mesmo, se nós perdermos esse jogo Se nós perdermos esse jogo, cara Sério mesmo, o Grisman, o PP Vai pagar 10zinha aqui, cara Ó, ó isso aqui Grava o coletivo aqui, grava a camiseta do goleiro O negócio é o seguinte Nós tá de colete azul, não de Grêmio Olha a diferença do azul, cara Isso aqui é um azul A gente tá de colete azul, não Grêmio Se a gente tiver de Grêmio, isso vai concorrer Com a camisa do Grêmio Cara, eu não sei de nada A galera de casa aí vai comentar, cara Vai filmar, depois eu vou lá Não dá espaço, o cara é fraco Cara, fica um no Aladinho, outro no Bolívar Deixa o resto comigo, eu decido Felipe, olha, você fica só na casinha Fechou? Essa aí vai funcionar Entendeu? Ó, o goleiro é fraco Dá no canto que ele não gosta Bora time! Vem cá, vem cá Ó, vem cá Ó, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Negócio seguinte Negócio seguinte, mano Eu vou pegar Ele não pipoca Ele não pipoca No meu time ele pipoca Contra ele, ele pipoca Negócio seguinte Tá contra o produto Vem cá, vem cá Azul Blue Azul Blue Vamos começar Vem cá Azul Blue Todo mundo vai dar Pelo amor de Deus O que que é isso aí, cara? Felipe Torres também tá jogando Não, esse desafio é tão fácil, cara Vou deixar o Felipe Torres bater dois pênaltis pra mim Vamos lá, Ladinho Não é pra esses caras aí, ó Vamos lá, galera Agora, time azul O time Blue Vai começar os pênaltis O goleiro Tá lá Gol Agora não dá pra voltar, hein, produtor 1x0, hein Vamos lá Felipe Torres Dá no campo Nobre, distância Distância Dá no campo Dá no campo Vamos lá, galera 1x0 pro time de azul Dois, hein? Dois não, hein? Vamos ver se ele vai fazer, ué Vamos ver se ele vai fazer, ué Vamos ver O rapaz tá xingando ali, ó Vamos ver Ô, o que que é isso aí, irmão? O que que é isso aí? Você tá achando que você tá na onde, cara? Tá Eu louco, cara Ô Bobagem, cara Bobagem 2x0 pro time de azul Agora é pepezinho Blue Blue? Eu não falo blue, cara Eu não falo isso Eu não falo isso É azul Vamos lá Pepe, cara Pepe Pepe Vamos ver Vamos ver Vai bater, bater Agora o que acontece? O Sincão erra? O Brizão faz 2x1 Dois a 1 O Sincão erra O Sincão vai errar O Sincão vai errar O Sincão só treme quando ele tá contra mim O Sincão já tá desabilitado, né? O Sincão já tá desabilitado, né? O Sincão já tá desabilitado, né? Ô, o Sincão vai errar, mano Ele vai tacar por cima da trave, mano Ele não perde, mano Ele vai tacar por cima da trave Mas que esse goleiro também, ó Ô, goleiro O que que é isso aí, ó? Ô, goleiro É, ô, show da Xuxa Ó, eu vou te falar um negócio pra você, cara O Sincão vai bater, ó Só vai andar na frente dele Ele já deu aquela risada Grisman, pelo amor de Deus, Grisman No canto No canto É no canto, Grisman É no canto Goleiro Goleiro é fraco Dá no canto 3x1 Vamos lá Grisman, galera Tá se preparando Vamos ver, Grisman Pegou a distância Vai chutar Chutou Chutou 3x1 3x1 Vamos ver Vamos lá Aladim Vai chutar Pegou a distância Vamos ver Aladim Vai chutar Chutou Gol A primeira eles ganhou Vamos lá Ô Para de filtrar o rapaz aí, cara Para de fazer a cabeça dele Vamos lá Felipe Toys Vai chutar Chutou O goleiro pegou, galera O goleiro pegou Vamos lá Time bluta na frente Vamos ver Vamos lá Ô, louco Ô, Bolívia Ô, Bolívia Você tá de sacanagem, mano O cara é possível, cara Vamos lá Bora, Pepezinho Pepezinho 4x1, cara 3x4 e os meus dois Vamos lá Pepezinho Vai chutar Chutou, morre Nossa Nossa, cara Ô Que chute, cara Que chute, velho Que chutaço, velho Que chutaço Tu ia cavar, velho Agora é ele Cinco Vai errar Bora lá, Cinco Ele vai errar Vamos lá, Cinco Ele vai tacar por cima do gol Ele vai tacar por cima do gol Tacou Ô, Thiagão Eu prefiro o senhor lá Eu tô falando pra você, cara Eu tô falando, hein Tô falando, hein Ô, os caras tá preferindo o El no gol aí, cara Os caras tá preferindo o El no gol, cara De verdade Zico, Zico Ficou nervoso Ficou nervoso Vamos lá Estão exaltados por aqui hoje, meus amigos Vamos lá Vamos, Griezmann vai bater Bateu, perfeito Agora é tiro livre, cara Agora é tiro livre Vamos lá Produtor Vai chutar Tá se preparando Produtor Tomás foi pro gol Vamos lá Produtor Vamos ver, galera Se ele vai meter uma de fim Então vamos ver Ô, louco De fim Então vamos ver Ô, louco Nossa Nossa, cara Que que é isso Explodiu na trave Explodiu Vamos lá Chutou Vamos ver Tomás no gol Bolívia pegou distância Chutou Tomás pegou Ô Também achei Melhor entregador da cidade Vai Vamos lá Vamos ver Horrível, hein, cara Horrível Ó, Griezmann é mais ruim ainda Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, cara O canal que só se arrebentava No tiro livre, cara Não faz nem pena No tiro livre Mete um arco da banana Nessa bola aí Vamos lá, Griezmann Pai força nessa bola aí Nessa pelota Vamos ver Griezmann tomou distância Bateu Nossa Ó Eu acho que foi gol, hein Vamos lá Griezmann vai chutar Chutou Ô, Griezmann Ô, você tá recuando pra ele, cara Vamos lá Agora é ele, cara Agora é ele Agora é o rapaz mais chorão aqui do canal Agora é o mais chorão Ah, aquele recuo, né, mano Vamos lá Vai lá, Cinquão Vai lá, Cinquão Bora Cinquão Vai bater Na mão do goleiro Vê esse encalto Tomou distância Vai bater Vamos lá Goleirão no gol Preparado Bateu Nossa Vamos lá, galera Agora é ele Vamos lá Pepe Vai bater Bateu na mão do goleiro Vamos ver Vamos ver Vai bater Sai da frente Sai da frente Que que é isso? Que que é isso, velho? Oh, é demais. Que gol bonito, cara. Que gol lindo. Não tem pra ninguém aqui. Não tem pra ninguém. Os caras jogam demais, cara. Joga pra demais, cara. Não é possível, cara. Tá vendo aí, Pepe? Você tá vendo aí? Tá vendo aí, cara? Você tá vendo aí? Você não fala. O quê? Não vi nada, cara. Não vi nada, cara. Não vi nada, cara. Não vi nada. Não vi nada, cara. Ele bateu o primeiro. Pede apoio, ó. Eu falei. Olha a cor, olha a cor da camiseta. Eu falei, né? Ah. Eu falei que você ainda não gol. É as duas que estavam no gol. E eu sou o melhor no gol, né? Eu vou meter mais cheio. Esses caras estão enrolando demais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu quero. Eu tô doido, eu doido. Oh, fez dois gols, hein? Vitória, Vitória, fica só perto do gol lá, ó. Fez um meu gol? Ah, cara. Eu vou perder tempo dando gol, fez? Agora é aquele brabo. Agora é o que a galera mais gosta. Agora é o que a galera mais gosta. Vamos lá. Vai, Vitória. Vamos lá. Vamos lá. Bolívia. Posse de bola. Vamos ver. Bolívia tá com a posse de bola. Chamou. Tocou. Aladim. Vamos ver. Tocou. Cincão. Cincão. Perdeu a bola. Cincão vai perder a bola. Vamos lá. Cincão vai perder a bola. Cincão, galera. Vamos ver. Ali. Pepezinho. Tentou fazer graça. Bem feito. Não conseguiu. Vamos lá. Bolívia. 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 Bolívia o nome dele. Bolívia o nome dele. Tocou para o Aladim. Aladim, galera. Aladim. Vamos ver se ele vai cortar e chutar. Vamos ver. Vamos ver. Uh. Vamos lá, Tomás. A bola começa com o Tomás. Sortou a bola. A bola sobrou para o Pepezinho. Vamos ver. Bolívia comprimindo o Pepezinho. Vamos ver. Tá ali, galera. Tá embaçando. Perdeu a bola. O moleque conseguiu. Vamos lá. Bolívia vai cruzar. Cruzou. Para o Aladim. Mete demais. Gol. Time azul com o Aladim. É isso aí. Que blue, irmão. Que blue. Que machuava. Que não tem esse negócio de blue, não, cara. Que que é isso, cara? Vamos ver. Bora lá. Vamos lá. Soltou a bola. Soltou a bola. A bola está com o Bolívia. Vamos lá. Bolívia. É o nome dele. Ele vem com a posse de bola. Vamos lá. Bolívia. Bolívia tá sozinho. Vamos ver. Tocou a bola. Tocou para a Sincão. Sincão está com a bola. Vamos ver que a Sincão vai arrumar. Vamos lá. Tocou para o Aladim. Aladim, galera. Tocou. Voltou para a Bolívia. Agora Grisma atrapalhou a Bolívia. Vamos ver. Vamos ver. Vamos lá. Aladim. Bolívia. Puxitou para fora. Vamos lá. Tomar. Soltou a bola. A bola começa ali. Toque excelente. PPzinho. Vamos lá. Olha que passe. Olha que passe. Olha que passe. Ele tentou fazer uma graça. A bola sobrou ali. Vamos lá. A bola. Tique é isso, cara. Que oportunidade. Eu tô louco. Que oportunidade, cara. Que oportunidade. A bola com o Grisma. Grisma tirou a mão da bola. Vamos lá. Tentou com o corpo. Não conseguiu. A bola está com o Aladim. Vamos ver, galera. A bola está com o Aladim. Aladim. Grisma. Aladim. Aladim. Vamos lá. Tocou para a Bolívia. Bolívia vai chutar. Chutou na mão do goleiro. Vamos lá. Matou o produtor. Acabou com o produtor. Acabou. O cara não toca a bola, velho. O cara não toca a bola. Tocou errado para mim. O cara não toca a bola, meu. Vamos ver. O cara é inútil, velho. O cara não serve para nada. A bola sai. Vamos lá. Ô, produtor. Para de discussão aí, cara. Só o senhor que reclama nesse time, meu. A bola termina ali com o produtor. Vamos lá, produtor. Produtor. Chamou. Tocou. Grisma. Tocou lá atrás. Não trocou lá atrás. Vamos lá, Bolívia. O que ele vai fazer? Será que ele vai arriscar? Ele vai tocar? O que ele vai fazer? Tocou. Tocou para lá, Aladim. Fez errado. Fez errado. Fez errado. Gol. É o produtor. O time vermelho. Bola. Bola na honestidade, galera. Aqui é na honestidade. Se o senhor começar, eu vou te dar cartão amarelo. Vou te dar cartão amarelo. Vamos lá, produtor. Pepe. Cruzou. Ele alongou a bola. Jogou muito na frente. Foi nada. Foi nada. Tá bom. Tá bom. A gente vai ver o que vai fazer aí. Vamos ver. Vamos lá. Jogo normal. Jogo normal. Lance normal. A bola com Bolívia. Vamos ver. Bolívia. Vamos ver o que o Bolívia vai fazer. Ele vai cruzar. Vai tocar. Vamos ver. Bolívia. Apareceu ninguém. Apareceu Aladim. Recuou novamente. Bolívia. Aladim. O que é isso? Tirou de Griezmann. De letra. Que categoria. Vamos ver. Ô, louco. Ô, louco, cara. O que é isso daí? Olha lá. Olha lá. Toma. Toma. Será que é? Eu quero a grana. Ei. Vamos lá. Bora. Vamos lá. Produtor dando um baile no Bolívia. Vamos lá. Sobrou. Para Pepe. Pepe. Chutou. O goleiro quase aceitou. Mas não foi. Gol. A bola termina ali. Sobra para o produtor. Vamos ver, produtor. Produtor. Tocou. Nossa. É perfeito. O que é isso? Ele é muito ruim. Eu sou feite. Ele é muito ruim. Ele é perto. Ele é perto mesmo, cara. Eu vou falar para você. Se eu estiver jogando para vocês aí, vocês tiverem mais chance. Já que eu não estou. Lança, Tomas. Vamos ver o Tomás, cara. Tomás. Vamos lá. Vamos. Meu Deus. Ó. O que é isso? O senhor é muito ruim. É tão amarelo, senhor. Você é muito ruim, cara. Pelo amor de Deus, cara. Cara, tô amarelo. Cara, tô amarelo, cara. Não. Vai ser ruim na merda. O que é isso? Vamos lá, cara. Mais um está expulso. Vamos lá. Ó, pode reclamar. O jogo tá limpo. O jogo tá limpo. Vamos lá. Bora. Bolívia. Bolívia. Vem com a bola. Bolívia. 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 Vamos lá. Bolívia. Olha eu de novo, cara. Tira o colete. Tira o colete. Não vou tirar o senhor não manda. O senhor não manda. Cara. Não vai perder tudo. Pelo amor de Deus. Galera, deixa nos comentários aí, galera. O que você está achando desse jogo? Ô, o Pepe tá horrível, cara. O Pepe tá horrível. Pelo amor de Deus, cara. Não dá não, cara. Felipe, tá. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Não dá não. É mesmo que eu falo, meu. Tá junto. Ó. Você não viu? Dei três bolas pro cara. Três. Vai, Cicão. Bruta, bruta. Vai, Bixão. Ô, Pepe. Ô. Acabou. O cara fala, mas tá parado aí, meu. Ô, o cara tá ondado. Ganhou, né? Nós é um. Fim de jogo. Tinho de jogo. Acabou. Acabou. Ô, você conseguiu errado. Você perdeu três gols, cara. Galera, deixa nos comentários aí o que vocês acham. Ô, galera. Você também, galera. Produtor, galera. O que vocês acham aí? Produtor chorão? Quem quer mais chorão? Cicão ou produtor, galera? Tá indo embora. Tá indo embora. Galera, é isso aí, galera. Compartilha o vídeo. Deixa nos comentários aí. Até o próximo.